Então galera, chegamos aqui agora na parte do parque de diversões aqui em Caraguá. Vamos mostrar um pouco aqui do parque, vou dar umas voo aí, vou dar umas voltas, vou mostrar o parque pra vocês. E talvez tu vai andar, Mel, no parque? Não sei se a Mel vai andar ou o Túlio. Vai andar, amor? Não sei, vou ver. Talvez a gente ande em algum brinquedo. Vamos lá. Então galera, o parquinho aqui é maneiro. Eu pensei que era até menos que o que eu estar aqui, mas tem bastante brinquedo, é bem divertido. Aquele lá, misericórdia, não é, Mel? Olha que legal galera. Olha que viagem esse brinquedo aqui. E tá legal, o parque, aquele é fixo, não é um parque fixo. É, o parque fixo. Creio eu que seja, né? Que a gente vê na margem do Google há muito tempo. Galera, engraçado, já teve duas pessoas que falaram, perguntaram se a gente era da Globo. A gente era da Globo. O que que tá acontecendo, né, amor? Deve ser quase que o microfone da câmera chama a atenção. Igual no shopping, não deixaram a gente filmar quase que o microfone da câmera chama a atenção. É mole? E isso aí galera, muito maneiro. Olha só isso aqui, vamos lá, vamos mostrar. Muito caro, isso sim. Oito pontos no ingresso. Um? Um ingresso. Oito reais no ingresso? Três, mas... Olha ali, ó. Ah, então tem que escolher um brinquedo maneiro pra ver, né? Ó, então vamos lá. É a pandemia, galera. Eu vou comprar, gente, fazer o que? Eu quero ir. Eu quero ir. É, um pouquinho salgado. Oito pontos no ingresso, né? Mas vale a pena, eu acho, porque é um lugar bem legal, bem bonito. O parquinho é bem interessante, galera. Olha isso. O ruim é que tinha o T4, né? Que tomou de parque. Tava doido pra cada um. Cadê, gente? Tem o que vem? Tem ninguém que vem dentro? Vai pegar o lugar. Vou comprar três por cinco mais um. Ó, eu quero. Legal, Gui. Legal? Galera, começou a chover. É, galera, infelizmente começou a cair chuva. Desceu a água. E agora a gente vai ter que esperar a chuvinha passar. Continuar a gravação. A Nigga acabou voltando lá pro carro, pra dar mamá pro neném. E começou a chover, né? Eu tive que correr também pro carro. E agora eu vou mostrar aqui a outra parte do parque. Vou mostrar aqui a outra... Outro lado do parque. A pessoa tomou voltada pra esse lado aqui. E agora eu vou mostrar lá de cá. Galera, a gente tá nos aqui agora. A Mel vai comprar mais ingressos, porque ela vai andar no... Né? Autocart, eu acho o nome disso. Autopista, bate-bate. Eu não sei. Bate-bate. Mas conhecido como bate-bate, né? E aí, eles vão comprar pra andar aqui, olha. E olha, cuidado do pessoal. Eles higienizam o volantinho do... 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 Do carrinho. Eles higienizam o volantinho pra... Pra botar o pessoal... Ficar sempre fora do coronavírus. Bem legal. E vamos andar aqui pelo parque. Mostrar tudo aqui. Vamos lá. Beleza. Aí, pessoal. Conseguiram arranjar o ingresso pra mim? Então eu vou também. Vamos lá. Vamos? Bate-bate. Vamos lá. Aproveitar aqui, gente. E aí? Vamos lá agora. Vamos bate-bate, hein? Poxa, me restou esse carrinho aqui? Nem mais, ó. Ali, ó. Tem um... Ah, vai ser esse aqui mesmo. Tô com preguiça. Acelerador na canhota. Sim. Acelerador aqui na canhota. O volante... Sabe, né? O volante vira no final e ele dá ré. Dá? Isso. Assim, ó. É se você... Tá. E começou. Começou a corrida aqui, hein? Personal motivada. Vale, vale. Vamos pegar o túlio, hein? Vamos pegar o túlio, hein? Vamos pegar o túlio aqui, o túlio aqui, o túlio. Pega, pega. Porra. Agora vamos dar em bala aqui pra pegar ele de jeito, hein? Cadê, 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 cadê? Carro, carro. Achei aqui, olha. Achei aqui, olha. Vamos correr Vamos correr aqui Se não correr mais Se não correr mais Vamos dar embalo aqui Vamos pegar aqui Corrou de frente Tá ligado nessa ideia Virar tudo da Renia Ah miserável Acabou Já Vamos fazer um desse A bota dentro de casa Tem que fazer um desse A bota dentro de casa E acabou galera Acabou Aí meu Fica nessa roda gigante aqui Olha E começou a chover de novo Olha lá galera Aquele brinquedo lá também É show de bola O kamikaze Está aqui a montanha russa Acabou de vir o último brinquedo Agora há pouco Esse aqui é o kamikaze E está começando a chover forte Aí Vamos olhar a câmera Olha o carrossel aí E é isso aí galera Estão encerrando Mais esse vídeo aqui Para vocês Mostrando algumas coisas Da noite de Caragatatuba E eu espero que vocês Se inscrevam aí no canal Deixem seu joinha Vou ter que olhar Para os dois lados Aqui eu estou atravessando a ciclovia Não vou ser atropelado E estamos voltando Para casa agora Toda hora tem a sensação Que vai vir uma bicicleta Vai me atropelar aqui Deixa eu ver se a Nik está aqui Aí dá o tchau aí Estamos encerrando o vídeo Vai ficar aqui com a do Rael E voltou a chover E estamos encerrando Esse vídeo aqui agora Valeu Valeu galera Fui Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri